No dia 20 de julho, um grande número de fiéis de vários vilarejos e cidades da Galiléia participaram da celebração da festa de Santo Elias na igreja de Nossa Senhora do Monte Carmelo no mosteiro Estela Mares em Raifa para homenageá-lo e pedir sua intercessão. Vim especificamente para celebrar a festa do profeta Elias, para orar e pedir sua intercessão e estender minhas felicitações a todos aqueles que levam o seu santo nome. Como todos os anos, vim com minha família e minha filhinha para celebrar a festa do profeta Elias. Elias é um grande profeta e se distingue por seu zelo pela casa de Deus. Gosto muito dessa característica que considero um exemplo vivo em minha vida. O profeta Elias viveu durante o reinado do rei Acabe e apareceu no Novo Testamento na transfiguração do Senhor no Monte Tabor. A missa festiva foi presidida pelo arcebispo Dom Iosef Mata, da arquidiocese de Acre, Raifa, Nazaré e toda a Galiléia para os greco-católicos melquitas. O metropolita disse em sua homilia que o profeta Elias viveu um momento difícil, em que se difundiu culto aos ídolos, contra o qual lutou ferozmente. O profeta Elias foi um mensageiro da paz porque pregou o Deus da paz. Quando desafiou os deuses de Baal, deu-lhes uma bela mensagem. Hoje precisamos urgentemente da mensagem da verdadeira justiça, paz, segurança e proteção. Apesar de todos os males que entraram em nossa sociedade, estamos promovendo a paz, a justiça e dando direitos a todo ser humano criado à imagem de Deus. Entre as tradições e costumes populares desta festa estão o acender as velas, o cumprimento dos votos e a oração na gruta localizada nos fundos da igreja, lugar onde o profeta Elias permaneceu. Prometi vestir meu filho Marcel um ano depois de seu nascimento, com o hábito de Elias, o profeta, e celebrar a festa do santo nesta igreja, onde sempre rezamos. Há alguns anos, após o término da celebração, um grupo de fiéis passava alguns dias em um parque natural, que ficava entre as árvores de Sandiana e Nobe. Mas hoje, a celebração limita-se apenas à presença na solene Santa Missa.